Lendas Urbanas, a Lagoa dos Barros e a Cidade Submersa Com suas águas turvas e agitadas, a Lagoa dos Barros, no Rio Grande do Sul, inspira temor naqueles que se aproximam e já foi tema de inúmeras histórias de assombração. Há quem diga que existe uma cidade submersa no local e que, em dias de ventos fortes, é possível até mesmo ouvir o sino de uma igreja escondida na escuridão. Para outros, um feitiço amaldiçoou a Lagoa, impossibilitando que qualquer ser vivo fique por lá. Alguns moradores alertam para outro perigo iminente, um rodamuinho que sugaria qualquer um que tentasse nadar naquelas águas. O que há com a Lagoa dos Barros? Talvez por essas histórias é que quase nunca vê um pescador no local. A lenda que se destaca é o caso da noiva cadáver. Maria Luisa teria sido morta e agora, ao seu culto, vestido de branco, assombra os visitantes. A história surgiu de um crime real. Na década de 1930, uma moça foi encontrada morta na Lagoa. Para o espanto dos que encontraram, a jovem permanecia intacta, mesmo depois de dois dias submersa. Maria Luisa foi assassinada na região do Lago. Não se sabe o real desfecho, mas a versão mais comentada é que logo após a cerimônia, os noivos foram passear pela Lagoa. E o homem, talvez possuído pelos espíritos malignos do lugar, enforcou a esposa com o próprio véu. Outro rumor é dizer que um motorista da família, apaixonado e não correspondido, teria assassinado Maria Luisa e jogado seu corpo na Lagoa. Até hoje o crime não foi esclarecido, o que só aumenta a história em torno da noiva cadáver. Caminhoneiros relatam suas experiências com o espírito da noiva. Muitos caminhoneiros que precisam passar pela região afirmam ter visto seu espírito dançando sobre as águas, em uma apresentação bonita, mas assustadora. Outros dizem até mesmo ter dado carona para a jovem, que como fumaça desapareceu magicamente. Mito ou verdade, moradores de Osório continuam achando que há algo errado na Lagoa dos Barros. Gostou do vídeo? Compartilhe para seus amigos, deixe sua avaliação, deixe seu joinha e venha nos acompanhar no vasto mundo da escuridão. Eu sou o Senhor Oculto, um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.